Bom dia, meu nome é Daniel, sou criador de culturas do canal Viajando Cessi, a Viajando Cessi. Hoje é quinta-feira, 1º de junho de 2023. Hoje é quinta-feira e estamos aqui na Autorviária Interestadual de Brasília para acompanhar a movimentação e a chegada da aviação Itapemirim na linha Rio-Brasília via Petrópolis e Belo Horizonte-Brasília via Sete Lagoas. E a precisão de chegada de ambas as linhas é sete e meia da manhã. A precisão de chegada agora são sete da manhã, falta meia hora para as duas linhas chegarem. Pelo menos é a previsão, né? E faço convite para você se inscrever no meu Instagram, Viajando Cessi e se inscrever aqui no canal. Essas gravações dessa semana que estão terminando hoje é uma forma de agradecer a você que está acompanhando meus vídeos, você que está assistindo. O canal aqui no YouTube, ele conseguiu a marca de 400 inscritos e para comemorar esses 400 inscritos, as gravações dessa semana é para agradecer. Bem, essa aqui é a movimentação na Rodoviária Interestadual, esse é o primeiro vídeo, então vamos continuar acompanhando. Daqui a pouco a viação Itapemim chega, na Rio Brasília via Petrópolis e o Belo Horizonte Brasília via Sete Lagoas, que deve estar chegando daqui a pouco às sete e meia da manhã, pelo menos é a precisão de chegada. E vou aproveitar, vou finalizar as gravas da semana que na Rodoviária Interestadual, tem um tempo que eu não venho e vamos acompanhar a chegada da viação Itapemim e de outras empresas. E enquanto a Itapemim não chega, eu vou mostrar as outras empresas aqui também. Temos um G8 ali da Catedral, na plataforma. Tem que prestar atenção aqui. Tem um... A CONCAC vai fazer... A CONCAC vai sair agora. Vamos acompanhar. E essa aqui é a Rodoviária Interestadual de Brasília. É adiçada pela Soussicã. Aí o G8 vai sair, vamos acompanhar a saída desse G8. Não deu pra ver a linha. Acho que é o Palmas Brasília. Vamos ver se é o Palmas Brasília. Não deu pra ver, mas... Fica o registro da saída do G8. Agora ele deve ir pra garagem, fazer limpeza, abastecer, e depois vai pegar a estrada novamente, logo mais, mais tarde. Fica o registro. Aí o G8. Da Catedral Turístico. Cantango Transportes. Lá vem outra... Opa! Ó o Guanabara aí. Guanabara. Tá indo pra... Pra setor de cargas. Pra fazer... Pra fazer... Aí, ó. Setor de cargas. Ele é o... São Paulo Brasília. Então tá indo pro setor de cargas pra fazer a descarga, né? Deixar as encomendas. Outro... Catedral só quer G7. Vamos acompanhar a saída. Ronco do motor. Motor Mercedes. Ó, bonitão. É... Candango Transportes. É o 19261. Ó, ronco do motor. Patinho Oscar. E esse é o movimento, nessa manhã de quinta-feira, primeiro de junho de 2023. Essa é a primeira gravação do mês de junho. Né? É... Junho de festas juninas. Aquele ônibus aí, ele... Aquele ônibus ali, ele é o... Vamos entrar pra... Mais tarde menos, que eu esqueci o nome agora. Que esse é um ganhão do Rio San Francisco, que ele nasce. Esqueci o nome agora. Vamos ver quando ele sair. Aí onde tá indo. Aí um espécie de união. O primeiro dos dois, Belo Horizonte e Brasília, da espécie União. Concorrente... Concorrente da Itapemirim, na linha Brasília, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Brasília. E vamos ver se ele vai pro setor de cargas ou se ele vai sair. E vamos ver se ele vai sair. Opa, aí vai sair. E vamos acompanhar a saída dele aqui. Esse é o primeiro Belo Horizonte do Brasil que chegou. Provavelmente é a linha que vai direto. Não é que... Tem algumas paradas. E, ó, quem chegou... Os dois chegaram. Belo Horizonte e Brasília. Esse ali é o primeiro. E esse é o segundo. Esse aqui é o que deve ser o que faz mais paradas. Especie de união. Linha de Belo Horizonte para Brasília. Um já foi. Só falta esse agora. Lembrando que a espécie de união tem dois horários. Um horário que é direto e um horário que faz algumas paradas. O que acabou de sair é o que desceu direto. E esse que acabou de chegar é o que faz paradas. Agora vai lá para a plataforma para fazer desembarque e depois vai lá para a garagem para fazer emprego e manutenção e sair logo mais à tarde. É logo mais à noite para voltar para a Belo Horizonte também. Temos ali um chegando, um Rote-Rotas e tem um São Cristóvão. Essa aí, vamos ver. O que nós vamos pegar. E aí? É a Rote-Rotas. O final é com esses dois, ó. São Cristóvão e o Rote-Rotas. São Cristóvão e o Rote-Rotas. É a Rota, né? Rote-Rotas. Ó, o Ronco do Motor. E vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado que você assiste esse vídeo até o final. Muito obrigado. Quando o Tapininho chegar, eu vou fazer um vídeo só da chegada dele. E... E vou fazer um segundo vídeo aqui de movimentação também. Fiquem com esse primeiro vídeo. E... Muito obrigado que você assiste esse vídeo até o final. Muito obrigado. Muito obrigado você que... Tá se inscrevendo. Tá comentando. Muito obrigado. Você que tá assistindo meus vídeos. E... Vão acompanhar a saída dos demais anos. Vou tirar umas fotos agora e... Finalizar... É... Depois. Vão acompanhar a saída dos demais anos. Vão acompanhar a saída dos demais anos. Vão acompanhar a saída dos demais anos.